E quem apresenta mais agora aqui da área gourmet pra gente é a Graziele Sonda. Seja muito bem-vinda ao programa primeiramente. Obrigada. E aqui nesse espaço, o que o proprietário pediu? Teve alguma característica especial? Então, quando ele nos procurou, na verdade, os clientes, a ideia deles era assim. É ter um único ambiente, então um gourmet, porém ele não queria perder o tradicional da cozinha pra ele estar com a família, né? A nossa ideia foi fazer, então, duas cozinhas, porém toda integrada, né? Fazer com que ele se sentisse, vamos dizer, na parte do dia, com a família, a mesa baixa, ter a cozinha dele tradicional. Mas durante a noite, quando eles fossem fazer eventos, um casal jovem, a gente ter a parte da churrasqueira dele, ter a bancada toda integrada. Então, seria a cozinha pra família e a churrasqueira pros amigos. E já está chamando a atenção também de quem está em casa e, nossa, por aqui, a parte da iluminação, os pendentes, todos lá da Produtel. Essa daqui foi uma peça escolhida pra combinar com esse ambiente, hein? Exato. Na verdade, assim, ele tem uma pegada um pouco mais industrial pra combinar com a parte de ferro e tanto também da... A gente optou por um mobiliário mais escuro. Então, a iluminação, na verdade, é pra combinar com o ambiente, né? É o que dá o toque final da obra, né? E agora, outro detalhe importante por aqui é a churrasqueira, nem detalhe, né, gente? É a parte essencial, crucial aqui do projeto. E essa parte aqui de baixo, eu estava até curiosa pra entender mais que material que é esse daqui. Na verdade, aqui foi aplicado um papel de parede líquido. Por quê? Se a gente colocasse mais revestimento, acabaria poluindo o nosso ambiente. Então, assim, optamos por um papel de parede líquido. Claro, ele tem todos os detalhes de brilho e não chama tanto a atenção do ambiente em si, né? Pô, charmoso. Agora, a churrasqueira dentro de casa, muita gente tem aquela preocupação. Ah, fiz uma carne, vai vir um cheiro pra cá, fica no espaço nos demais dias. Essa portinha aqui é uma solução também? Essa aqui é uma ótima solução que a gente tem hoje. Vão utilizar, retira, é fácil. E não estão utilizando a churrasqueira, bem isso mesmo, Fran, que você falou, o cheiro. Não adianta, porque a gente sempre tem uma volta. Então, fechou, até fica o ambiente, fica mais bonito, mais clean, sem aparecer nada de dentro da churrasqueira, né? E agora a gente vai mostrar pra vocês. A gente ficou só nesse cantinho até agora, mas é um ambiente imenso, bem amplo. Já chama atenção aqui também todo o recorte aqui no gesso. Essa parte da iluminação aqui trouxe um outro ar pra esse espaço. É, não adianta. A iluminação a gente sempre tem que pensar, tem que analisar bem, porque acho que é isso que compõe também o final do nosso ambiente, do aconchego, na verdade, né? E como ficou charmoso. Agora, com relação à mesa, aquele espaço pra receber, confraternizar, tem que ter onde acomodar esse pessoal por aqui. Exato. E a mesa até é engraçado, porque a mesa foi o nosso cliente que fez. Olha só que bacana, né? É, ele tinha a madeira e ele que foi atrás e fez a mesa. E aqui continuamos falando sobre o quesito iluminação, pendentes diferentes por aqui. Exato, Fran. Segue a mesma pegada do industrial, mas com modelos diferentes, porque aqui a nossa cozinha, nosso gourmet é moderno, mas a gente dá um destaque diferente pra iluminação, né? Trabalhamos, então, com formatos de pendentes e modelos diferentes pra compor o nosso ambiente. Grazi, aqui atrás de você tem esse espaço aqui. É um pedido especial também? É sim, Fran. Porque, na verdade, o nosso cliente era uma exigência dele esse canto aqui. Porque, como eles viajam muito pelo mundo, ele sempre traz um copo diferente, uma garrafa. Na verdade, ele tem uma coleção de tampinha, de placa. Então, assim, era algo que ele queria. Tem vários modelos e marcas de copo que ele traz do mundo todo. Várias composições. E aqui, do outro lado, muitas funções nesse espaço. A sala também veio pra cá. Não é bem a sala, né? Aquele espaço pra assistir um jogo de futebol, por exemplo. Isso, isso mesmo. Como eles recebem bastante amigos, a ideia é ter uma TV e a sala pra ele estar, na verdade, participando do churrasco, mas não deixando de assistir o joguinho dele, né? Já interage também. Já interage também. E agora que a gente já conferiu um pouquinho mais dessa área gourmet, é um espaço aqui todo integrado. A gente já abriu aqui a parte das persianas, uma porta imensa que dá acesso ao espaço de lazer aqui da casa. E a gente vai mostrar pra vocês mais desse espaço aqui, já começando pela grama sintética, também uma excelente aplicação por aqui. Então, Fran, na verdade, assim, como nossos terrenos são limitados, a gente acabou que não tinha mais espaço. Mas o cliente também não queria uma piscina enorme, nada. Era mais uma hidromassagem com uma piscina pequenininha só, porque eles têm criança pequena. Então, assim, a ideia da grama sintética é pra não ter sujeira nessa parte da casa. Mas não deixando de ter o verde, né? O nosso natural. Então, optamos por as palmeiras, que ainda vão crescer. E aí, o entorno, colocamos a grama sintética e no fundo também, com o verde, a vegetação natural. E esse aqui é aquele ambiente com muita diversão garantida. Um projeto aqui que ele tem que incluir todo o sonho do proprietário e adequar tudo isso, colocar em materiais, né? Na execução também. Exato, Fran, é isso mesmo. Então, assim, a nossa piscina até é uma piscina de bolsão, que a gente chama. Não é uma piscina de fibra, já pra gente também conseguir fazer um modelo, né? Então, assim, optamos por materiais, tudo conforme o cliente queria, com a cascata. Até pra noite, quando ele tá no gourmet dele, ele ligar a cascata e escutar o barulhinho. Uma sensação incrível aqui também. Quero aproveitar e agradecer sua participação com a gente aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Fran. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente conversa também com a proprietária da casa, pra conhecer mais de um cantinho especial, a Suíte Master. E aí E aí E aí Obrigado.